E você sabia que pacientes que precisam de medula óssea tem 25% de chance de encontrar um doador compatível entre irmãos? A maior parte dos pacientes não encontra um doador compatível na família. A chance de encontrar uma medula compatível na população em geral pode chegar a uma em cada 100 mil habitantes. Aqui no município, a APA tem esses convidados a doar por compatibilidade de pessoas de outros países. Confira na reportagem agora de Matheus Borges. Somente no ano passado, a Fundação Emominas recebeu 15 mil cadastros de doadores de medula óssea. Em todo o Brasil, são aproximadamente 5 milhões de cadastros. E Patos de Minas teve doadores compatíveis com pessoas de outros países. Ao meu lado está a Dagma Martinelli, ela que é responsável pelo Hemocentro aqui em Patos de Minas. Dagma, como que funciona essa doação? Porque pessoas de Patos de Minas já foram compatíveis com pessoas fora do Brasil. Um bom dia pra você. Bem-vindo ao Jornal da Manhã, Patos. Bom dia, Matheus. Nós temos compatibilidade desses nossos doadores cadastrados com pessoas de outros países. A gente fala que é doação internacional. Então, nós tivemos já essa semana mesmo, nós já tivemos doadores cadastrados aqui na nossa unidade, que foi possivelmente compatível com o doador. E nós coletamos amostras dessa doador ou dessa doadora, né? Pra que façamos o teste de compatibilidade. Ou seja, é uma tipificação confirmatória pra verificar se realmente essa pessoa vai fazer a doação de medula. E essas pessoas que foram aqui da Fundação em Patos de Minas, quais foram os países de destino dessa medula? Matheus, são vários, né? Nós temos aí, nós já encaminhamos amostras de compatibilidade pra teste confirmatório pra Índia, pra França. Já encaminhamos pra Bélgica, pros Estados Unidos. Então, assim, são vários países que buscam nesse nosso banco de dados do Redome, do Registro Brasileiro de Doadores de Medula, doadores compatíveis com seus pacientes. E como que faz para ser um doador de medula óssea, Dagmar? Sim. A doação de medula óssea, na realidade, ele é um cadastro de espera, né? Nós dizemos o seguinte, que você não doa de imediato. Você simplesmente faz o cadastro e o seu nome, os seus dados cadastrais e genéticos vão ficar no Banco Nacional de Doadores. Então, você precisa ter boa saúde e ter idade entre 18 e 35 anos. E você, estando dentro dessas condições, se quer fazer o cadastro, é só procurar aqui a nossa unidade em Patos de Minas ou a unidade do Hemominas mais próximo, realizar seu cadastro. A gente vai coletar uma amostra de 5 ml de sangue no braço do doador e vamos realizar o teste de HLA, que é pra saber o tipo de medula que a pessoa tem. Esse teste ficando pronto, ele vai ser colocado no Redome, que é o Registro Brasileiro de Doadores de Medula Óssea. Hoje, quem coordena o Redome é o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, no Rio de Janeiro. E, uma vez lá nesse Banco Nacional, esse doador vai ser comparado com todos os pacientes que estão em busca de um doador e que não conseguiu na sua família. E o que já aconteceu aqui na Fundação de Patos de Minas, aconteceu também de doadores que procuraram a unidade doar para outras pessoas de estados brasileiros. Isso, a gente tem muitas doações também aqui no nosso país, né, Matheus? A gente, com certeza, encontra compatibilidade. Cada dia mais, a gente vai fazendo mais testes confirmatórios e atingindo um número maior de pacientes que necessitam do transplante de medula óssea. Tá certo, Dagmar. Muito obrigado pelas informações. Então, é isso. Da mesma forma que doar sangue salva vidas, a doação de medula óssea também salva vidas. Obrigado. 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 Obrigado.